salve salve família bom dia boa tarde boa noite aqui quem nos fala era hoje o motovlog é família aqui partindo pra mais uma aventura mais uma viagem aí né viagem essa aqui entre de volta a quase 500 quilômetros mais precisamente falando 490 e já convida todas virem comigo aí nessa aventura aí beleza e agradecer aí aos nossos inscritos valeu todos muito bem-vindos ao canal do araújo satisfeito demais aí com a galera que está interagindo aí valeu família é nós eu tô indo ali família no sertão cerrado em barcelona rio grande do norte como eu falei no vídeo anterior a esse né que foi o penúltimo esse é meu último vídeo feito no estado do rio grande do norte aí você vai fazer o que que é o outro vídeo eu tô indo embora não né pessoal e depois dessa viagem de hoje eu só vou fazer uma viagem agora quando for para fazer a minha viagem é uma volta aí pelo nordeste né agora em setembro e já ficou convido aí a todos a vir junto comigo de carona nesse nessa mais essa aventura aí essa vai ser grande grande de verdade tava esperando que o nosso nobre aí irmão motociclete o amigo pessoal hd motovlog fosse com a gente comigo na verdade com a gente não que eu vou só só não vai e deus mas infelizmente eu acredito que ele não vai ter como ele ele tem um problema de saúde mas graças a deus já tá bem né já tá bem recuperou bastante aí a problema dele graças a nosso bom deus aí ele mudou cedo e a recuperação veio né não tá 100% não mas já dá para falar pelo rio nega daí a gente não quiser que ele escuta a gente com xixi a gente dá um mau pouco de trabalho pois é família vou aí fazer mais uma aventura aí pelo nordeste como já falei nos vídeos anteriores aí gostaria que todos viessem junto comigo aí nessa carona aí vou tá trazendo muito conteúdo muitas cidades aí agora vou tá cruzando três estados com certeza vai ver muitas cidades né muita bagagem né para mim mas experiência na estrada enfim top de verdade e hoje eu tô indo para meu sertão para minha cidade para o barcelona é por isso que eu tô fazendo vai ser minha última viagem aqui no Rio Grande do Norte dessa vez depois dessa aí vai ser a volta pelo nordeste e depois que eu chegar nessa aventura do nordeste aí eu vejo qual será a próxima aventura mas por enquanto é só então é isso aí família valeu obrigadão aí a todos e convido a todos aí tá me seguindo na página do Instagram Alfredo Araújo 3151 e quiser acompanhar meus amigos aí também tem uma página do meu amigo lá no Instagram Alisson HD Motovlog né Alisson Moraes e entra aí no canal dos nossos amigos aí nossos parceiros também no YouTube o HD Motovlog Maia Motovlog João Souza nosso amigo aí o Michel Motovlog Motoca Viçosa são os canais top de E aí é verdade aí o canal estilo duas horas nosso amigo Diogo Diogo filmador né meu primo Diogo Araújo é turma boa aí né R2 na estrada é muito canal top aí com muito conteúdo bacana aí estados diferentes né galera aí e era vídeo com força eu acho que eu acho que dessa turma todinha o que menos faz gera vídeo sou eu eu demoro um pouquinho mais de pegar as estradas aí até por causa do trabalho mesmo né então deixa aqui meu abração aqui para todos os amigos do grupo YouTube seguidores valeu obrigado 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 aí pelo acolhimento da minha pessoa pela atenção da minha pessoa pelas brincadeiras família top de verdade aí show 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 um abração aí para meu amigo André da Start lá do Rio de Janeiro valeu André é isso aí é isso aí ô bichona vá-se embora com Deus eita lá no vácuo é o grupão aí do Dedé Motovlog né Dedé da Ronda Valsilão Motovlog é os grupos que eu participo aí de Motovlog eu não tenho por causa de grupo nossa senhora e por último agora eu entrei no grupo do para mim der né o grupo lá do Ceará aí da viagem para que eu me der a motor Maria aí galera já tá se programando então buscando saber as informações se vai ter ou não a viagem esse ano por causa da pandemia né espero que tenha né para mim poder ir mais um ano com certeza eu já fui o meu primeiro ano ano passado e que vem o segundo ano aí é isso aí então é isso família pensando por aqui os mimimis fica aqui o convite né a todos só tá interagindo aí já tá vindo de carona comigo e fica aí nesse videoclipe valeu família hashtag Araújo e fui E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.